BAYBLADE Ele gira Metal Fusion Vai lá, BAYBLADE, let it rip Gira, gira, let it rip BAYBLADE, BAYBLADE, let it rip S.I.E. Rebel Hits, let it rip BAYBLADE No último episódio de BAYBLADE, enquanto uma batalha se desenrola no quartel-general da Nébula Sombria, Ginka vira o jogo em sua batalha contra a Raid. Livre das amarras do Serpente de Raid, Ginka responde esmagando o Serpente no estádio. Raid revida com o bote venenoso, mas isso não afeta Pegasus. Pegasus continua atacando e finalmente supera a Serpente. Quando a poeira baixa, Ginka e Pegasus saem vencedores. Raid é derrotado e o veneno que absorveu o transforma em pedra. De volta à Nébula Sombria, Fênix derrota Doge. A explosão faz com que o teto de vidro caia, mas Fênix retira Kenta e Ryoma em segurança. No entanto, a batalha quebra a máscara de Fênix e quando Ginka chega, ele se espanta ao reconhecer o homem à sua frente. A Verdade Sobre a Luz e a Escuridão Isso não é possível! Ginka! Já faz um bom tempo, não é, Ginka? Pai! Pai, é você? É você? De verdade? O Fênix é... O pai do Ginka? Mas peraí, o pai do Ginka, ele morreu! Eu não morro assim tão facilmente. Eu sou a Fênix. Eu renasci das cinzas. O que você quer dizer com o Fênix? Como pôde... Como pôde ter feito isso comigo? O que você pensou quando fez isso? Ginka! Se você estava vivo, por que não veio me ver logo de uma vez? Pai! Pai! Ah, Ginka. Me desculpa, filho. Pai! Pai! No momento, é melhor a gente se apressar e resgatar o seu amigo, Ginka. É, o Yu precisa da gente. Yu! Cadê você? Yu! Yu! Responde, se estiver ouvindo! Yu! Yu! Quente! Quente! Eu estou aqui! Quente! 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 É isso aí! O Bladers de Batalha está chegando ao fim! O lugar do Ginka na final já está garantido! Mas quem será o seu adversário? Kyo-ya ou Ryuga? E aí, estão animados? Deveriam estar! Vai ser um show e tanto! Ah, estou pronta! Desliga! Mas por que, Kyo-ya? Todas as batalhas dele estão fervilhando na minha cabeça. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer. Vem comigo. Tudo bem. Você está bem? Você está legal? Tô. Obrigado, Kente. Yu! Kenta! O quê? Eu quero saber de tudo, pai! Eu quero saber o que está acontecendo! Eu quero saber por que não me falou que estava vivo, por que arrumou um nome novo e colocou uma máscara! Eu vou te explicar. Mas para que você possa entender, eu preciso começar contando a história do Beyblade. A história... Do Beyblade? Há muito tempo. Antes mesmo da aldeia Beyblade, uma enorme estrela caiu do céu. Naquele lugar. Uma estrela? Tecnicamente, foi um meteorito. A que criou o Inferno Esmeralda, não é mesmo? Acontece que aquela estrela não foi a única que caiu, meus amigos. Em uma terra distante e desconhecida... Inferno Esmeralda Dentro da estrela que caiu na Terra, estava escondido um poder maligno e sombrio. As pessoas ficaram fascinadas pelo poder. E de um fragmento da estrela, eles criaram uma base sombria que se tornaria a fundação para o Elie Drago. A base sombria, de alguma forma, foi capaz de absorver os sentimentos de desejo, raiva e ódio das pessoas e transformou esses sentimentos em energia sombria. E com esse imenso poder, foi capaz de controlar o mundo da guerra. Tanto poder sombrio, assim... E conforme passou o tempo, o bem maligno passou de pessoa para pessoa. Através dos anos, foi acumulando poder e mudou de forma. Até virar o Elie Drago que a gente conhece hoje. O Elie Drago nasceu da ganância das pessoas e ficou mais e mais poderoso. Para derrotá-lo, é preciso confrontar esse poder sombrio com a luz da esperança. Você disse... luz da esperança? Um espírito puro que ama o Beyblade. Quando ficaram sabendo da existência do Elie Drago, os nossos ancestrais também usaram o fragmento de uma das estrelas para criar a base que se tornaria aos bays de hoje em dia. Aquele Bey, que carregava a luz da esperança das pessoas, foi capaz de vencer o Elie Drago por um tempo. Desde então, o Elie Drago tem sido conhecido na aldeia Coma como o Bey Proibido e foi trancado em segurança. Como resultado, somente a base que foi criada pelos nossos ancestrais se espalhou. E depois de muitos anos, os Beyblades que nós temos hoje foram criados. Nossos bays são maravilhosos! Eles têm uma história incrível! A paz retornou e acreditava-se que o Elie Drago permaneceria trancado naquela caverna para sempre. No entanto... O Doge foi capaz de descobrir a localização dele, não foi? Ninguém deve ser seduzido pelo Bey Proibido. Eu enfrentei a organização Nébula Sombria quando eles apareceram na aldeia Coma. Então esse é o Bey Proibido. Lightning Elie Drago. Posso sentir o poder dele como se estivesse absorvendo... Pare aí mesmo. Não vou deixar que pegue esse Bey. Larry! Larry! Ah! Vai! Bom, agora eu vou levar o Elie Drago. Não! Você não pode! Ryuga, por favor! Vamos embora daqui! Jinka! Pai! Jinka! Corra! Fuja daqui! Não! Eu não vou deixar você, pai! Elie Drago é um Bey perigoso! Escuta, filho! Você tem que trazê-lo de volta! Eu preciso... Lembre-se disso, Jinka. O que vai decidir? Uma batalha de Bey é o espírito do Blader! O espírito do Blader! O espírito do Blader! Pai! 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 Aquela vez que você me confiou esse Beyblade, você me deu o Pegasus! De alguma forma, miraculosamente, eu consegui sobreviver. Aguenta! Eu vou buscar ajuda na aldeia! Não! Não faça isso! Finja que eu não sobrevivi! Diga que você nunca me encontrou! Loucura! Você bateu a cabeça com força, né? Para poder recuperar o Elie Drago, Rokuto, será muito, muito melhor que a Nébula Sombria pense que eu já estou morto. Você está me entendendo? Estou entendendo, não! A culpa é minha, pelo Elie Drago ter sido roubado, Rokuto. Por favor. Está bem, Ryo! Me escuta, Pai. Pode esperar, Pai. Eu vou derrotar o Ryuga, não tenha dúvida. Ah! Oh, Ryo! A gente não devia, pelo menos, contar isso para o Jinka? Não. É uma boa chance para o Jinka crescer e se aprimorar como o Blader. Questionável essa forma de educar. Que que é isso? Eu não tenho orgulho disso. Mas é a melhor coisa que eu posso fazer por ele agora. Para passar despercebido, eu fiquei escondido e procurei me recuperar dos meus ferimentos. Jinka. Então foi isso que aconteceu? Enquanto você se recuperava, a jornada do Jinka trouxe ele até a gente. Eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Nunca vou perdoá-lo. Ryo! Se acha que vou deixar tão barato, você está enganado. Espere para ver, Ryo. Não, eu ainda não terminei. Ainda não. Durante sua jornada de treinamento, o Jinka teve um grande revés e voltou para a aldeia Koma. Foi mais ou menos nessa época que minhas feridas se araram. Pegasus! É normal encontrar desafios quando se enfrenta uma jornada. Olhem! Jinka superou todos os testes que ele encontrou e mostrou que mesmo que pudesse ser derrotado, ainda assim era capaz de se superar. Mas a maior parte do sucesso do Jinka nessa jornada foi porque ele conheceu vocês. Criando um elo com vocês e seus amigos e nutrindo essa amizade, ele foi capaz de crescer ainda mais. Muito mais do que eu achava que fosse possível. Foi nesse momento que eu pude confirmar. Não sou eu quem será capaz de derrotar o L-Drago. São todos vocês. Da mesma forma que os ancestrais da aldeia Koma, uma vez derrotaram o bem maligno... Tem a ver com o coração! Para poder derrotar o poder do L-Drago, vocês precisam combinar os espíritos puros e amáveis que seus bens possuem. O L-L-L-Rib! A única coisa que pode salvar o mundo do Beyblade a partir de agora é o espírito de jovens bladers como vocês. L-L-L-Rib! Assim que eu tive certeza disso... Asa metálica esmagadora! Eu decidi esconder a minha verdadeira identidade. E observar você por detrás das sombras. Algumas vezes ajudando. E algumas vezes me tornando um obstáculo. É dessa força de vontade que você precisa, Jinca. Mas sempre apoiando você. Foi por isso que você fez aquilo? Foi por isso que esmagou o marcador do Jinca daquele jeito? Mas aquilo foi um outro teste. Não foi isso? O que você estava planejando fazer se o Jinca não pudesse entrar no bladers de batalha? O que você ia fazer, então? Se você perder, só tem que levantar de novo. Não importa quantas vezes você perca, só regar-se as mangas e fique de pé novamente. Os bladers que não desistem e persistem são os que se fortalecem. Esse é o espírito do Beyblade. Não é mesmo, pai? Não é isso? Mas foi tão difícil. Um pai de verdade iria tão longe assim? É por ele ser um bom pai que fez isso. Hã? Ele acreditava que, independente dos desafios que o Jinca enfrentasse, ele sempre se levantaria e nunca desistiria. Faz todo sentido. Lá vamos nós! Jogada especial! Pegasus, traz trovão! Essa é a prova de que você me derrotou. Tome. Eu amo! Legal! O Fênix desafiou o Jinca e o Jinca conseguiu vencer. E por ele ter conseguido passar pelo teste, ele ficou do jeito que está agora. Mais forte do que nunca. Ryoma! Eu ainda acho que ele está longe do prêmio de pai do ano. Mas a força do Jinca não é resultado somente dos desafios que eu preparei. A força para superar esses desafios veio de dentro. Dos elos que ele criou com os seus amigos e dos sentimentos puros do seu Bey. Esses bladers foram um grande apoio. Nunca se esqueça do poder da amizade. Lembre-se sempre, Jinca. Lembre-se sempre. Eu sei, é verdade. Eu estou onde estou porque conheci vocês. É por isso que carregarei os seus sentimentos enquanto batalhar. É claro que eu vou derrotar o L-Drago. É isso aí. Estamos todos com você, Jinca. Faz isso pela gente. Pode ser, Jinca. Deixa comigo. Eu não vou perder. Vou derrotar o Ryuga e mostrar o nosso verdadeiro espírito do Bey. É! 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 Toda essa energia me deixou muito animado. Eu vou explodir. Eu fico tão feliz de estar aqui para ver tudo isso. Quanto a mim. Você vai derrotar o Ryuga? Parece que esqueceu um pequeno detalhe. Ele vai ter que batalhar comigo primeiro. É! Tá certo. O próximo adversário do Ryuga é o Kyo-ya. É verdade. O Kyo-ya vai acabar com o L. O Kyo-ya vai vencer o Ryuga antes que o Jinca tenha chance. Elos de amizade e espírito puro. Bom, tudo isso não quer dizer nada para mim. No entanto, presta atenção, Jinca! Por que você acha que eu treinei tanto? Para que serviu a minha jornada? Foi para derrotar você, Jinca. Tá me entendendo agora? Kyo-ya. Não vai achando que você foi o único que superou testes e desafios. Sinto te dizer, mas o Ryuga é meu. Tá me ouvindo? O seu adversário na batalha final será Kyo-ya com o Rockleone! Tá bom então. Vou ficar esperando. Pode esperar, Ryuga. Quando eu te encontrar, as coisas vão ficar feias, te prometo. Que bom te ver, Ryuga. O que aconteceu com você, Doge? Nada demais, na verdade. Eu só tive um pequeno acidente com a torradeira. Só isso. Você disse um acidente? Nada demais. Não se preocupe, Ryuga. Eu já estava indo dar um jeitinho nisso. Tá tudo bem. Eu vou te trazer uma outra refeição logo, logo, meu campeão. Não vai ser mais necessário, Doge. Mas Ryuga! Não preciso de mais energia pra aumentar a minha força. Está insinuando que... Não consigo vencer o Jinka sem mais poder. Não, não. Claro que não. Eu achei que seria melhor estar preparado caso seja preciso. Você sabe. Já que insiste, me dê a sua energia. Ah, que isso? Não brinque desse jeito. Isso não tem graça. Quem tá brincando, Doge? Ou você está dizendo que... Você não quer mais ser útil pra mim. É isso mesmo. É claro que quero. Eu quero ajudar. Você entende o que está acontecendo? Você já cumpriu seu papel nessa batalha. Isso, isso é... Você não sabe o tanto que eu trabalhei, tudo que eu fiz por você e pela organização. Depois disso tudo, eu não poderei ver o mundo que reinará. Mas por quê? Não se preocupe. Prometo que vou levar você comigo pra esse meu novo mundo. De um jeito ou de outro. Como parte do meu bem sombrio, Lightning Eldrago, Larry Rick! A organização Nébula Sombria não precisa de gente com medo. É isso, Eldrago! Isso ainda não é o suficiente. Ryuga! Só mais um adversário antes da final. Depois que eu pegar a energia do Bei e do Kyoia, terei poder suficiente para destruir Jinkahagani. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri